Ministério da Justiça libera cento e cinquenta milhões de reais para a segurança de escolas. Recursos poderão ser aplicados em projetos de expansão de rondas policiais e capacitação. Militares começam a depor hoje sobre atos de vandalismo em Brasília. Polícia Federal apura suposta participação ou omissão nos episódios de oito de janeiro. Governo pretende taxar as compras internacionais de até cinquenta dólares. Ministro Fernando Haddad disse que lojas estrangeiras cometem contrabando digital. Elon Musk nega aumento de discurso de ódio no Twitter. Bilionário afirmou estar colocando muito esforço para diminuir contas falsas na plataforma. OMS registra primeira morte por gripe aviária H3N8 no mundo. Vítima é mulher chinesa de cinquenta e seis anos que apresentou os primeiros sintomas em fevereiro.